Brincadeira, produção. Não tem uma bebidinha aí pra gente? Eu que vou ter que fazer a bebida? Você não faz mais nada, você não traz mais nada. Tá bom, vai. Vou fazer aqui uma caipirinha sem álcool. Hum, limãozinho, limãozinho. Isso aqui é melhor que ovo de ganso, meu amigo. Melhor que ovo de ganso. Parei. Os caras ficam bravos que eu tomo refrigerante, mano. Eu não tomo refrigerante todos os dias. Pronto. E aí, pessoal? AdoroSuzucTenisCerto.com. Hoje é dia dos comentários, comentários número 38. Então vamos lá, pessoal. Comentários número 38. Toda semana a gente tem esse quadro aqui que a gente faz um recap de tudo que aconteceu durante a semana. Essa daqui é uma chance bacana aí de adicionar alguma informação que ficou faltando nos vídeos e também corrigir algum deslize que eu tenha cometido. E além disso, o mais importante é que rola aí essa interação comigo e com vocês aí que acompanham os vídeos todos os dias. E você que é novo e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve aí no canal. Vídeo novo todos os dias. Antes de começar a ler os comentários, eu gostaria de agradecer o pessoal de Bauru. Galera, muito gente fina, muito gente boa. Eu participei da quarta corrida do batalhão da Polícia Militar. Sensacional a prova. Tinha um percurso de 5km e 10km noturna. Percurso bem diferente porque pegava uma parte de asfalto, depois pegava uma estrada de terra. A galera tudo correndo com lanterninha, banda no percurso. Então, sensacional. E além disso, a gente fez uma palestra, um workshop antes de começar a prova. Muita gente participou lá do workshop. E eu tive a companhia dos meus amigos do Sérgio Rocha, do Corrida no Ar e do Nishizaki, do Ricardo Nishizaki. Então, foi bem bacana. Ano que vem, espero que eles convidem a gente aí de novo porque vai ser um grande prazer aí pra todos nós. E além disso, agradecer todo mundo que veio tirar uma foto, veio conversar antes da palestra, depois da palestra, depois da corrida. Mas o incrível é que ninguém conseguiu me filmar novamente, pô. Ninguém me filmou, produção. Parece a maravilha, né? Exato. A lenda continua, né? Eles vão ficar toda vez falando que eu não corro porque estava escuro, que a lanterninha não pegou. O celular não consegue capturar a imagem durante a noite. Então, fica aí essa brincadeira de sempre em todas as provas. Gostaria de agradecer o Ronaldo Macheto, cara. Gente boa pra caramba pela recepção aí que ele fez em Bauru. Agradecer o Major Hudson, agradecer a galera lá do shopping, do Bauru Shopping, né? O Eduardo, agradecer o Giba. Os caras, meu, sensacional. 100% os caras muito gente boa. Muito bacana aí o final de semana que a gente passou em Bauru. Ah, e tem mais uma coisa. Eu recebi um presente lá. Deixa eu... Acho que eu vou até colocar. Eu recebi uma camiseta da Corja, cara. Sensacional, muito legal. Galera da Corja, muita gente aí de Recife que assiste o canal. Então, eu recebi essa camiseta. Vou até vestir ela. Vamos vestir, vamos vestir. Deixa eu tirar aqui o boné. Vou dar aqui o microfone. Vou usar assim o microfone. Muito legal. Então, valeu aí. Valeu o Lula que mandou... Ups. Então, valeu aí o Lula que mandou a camiseta pra gente. Muito bacana. Vou de a Corja hoje. Então, vamos ler aqui o primeiro comentário, que é do vídeo do Waze Kids Dyna Flight. Esse vídeo aí foi, acho que o recorde aqui do canal. Mais de 5 mil visualizações em menos de 24 horas. Muita gente viu o vídeo, muita gente gostou bastante. Foi bem positivo o vídeo, porque era uma curiosidade que a gente tinha, né? Todos os inscritos do canal, inclusive eu, tinha sobre a tecnologia do amortecimento do Waze Kids Dyna Flight. E o comentário é do Fabrício Farias. Pô, cara, judiação isso. Tem um canal gringo que faz isso, o The Sneakers Chop. E eu já tinha pesquisado uma vez, porque fiquei curioso em saber como era o gel. No caso do Dyna Flight, acho que o gel é na composição da espuma. Tipo o Fuse Gel. Exatamente, Fabrício. O gel seria Fuse Gel. A gente vai falar isso na sequência aqui dos vídeos, porque tem a resposta da ASICS. Como você bem falou, lá fora. É bem comum o pessoal cortar os produtos, não só tênis, mas tudo quanto é tipo de produto que não tenha tecnologia aparente, né? Então eles vão lá e cortam o tênis. Eu já vi vários tipos, tênis de basquete, tênis de outros esportes que o pessoal corta. Então não foi uma coisa que eu inventei. Eu não inventei nada. Então já era uma coisa que existia no YouTube. Eu fui lá só e fiz como se fosse uma cópia de um quadro que outros canais já faziam. Então vamos para o próximo comentário, que é do vídeo da Runner In, se é confiável ou não. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma loja, deixa nos comentários sempre que a gente tenta pesquisar e ver se essa loja é confiável ou não. Mas de preferência, compre aí nos parceiros do Tênis Certo, na Netshoes, na Dafit, na FastRunner, Canoe, Centauro, Nike, Adidas. Putz, posso estar esquecendo de alguma outra loja. Foot Fanatics, World Tênis. Todas essas lojas são parceiras aqui do canal. Procorrer, Velocitar. Vou esquecer alguma loja, mas me desculpa. Essas lojas que a gente anuncia aqui no canal, essas daí são sempre 100% confiáveis, vocês podem confiar. Mas se tiver alguma outra loja, a gente faz uma pesquisa aí, é sempre importante que você esteja comprando num lugar bacana. Um comentário é do Marcelo Nakashima. É Plimo. Plimo, Marcelo Nakashima. Plimo. Acaba não compensando. Não sei se rola com tênis, mas de vez em quando eu compro uma coisa ou outra na Amazon, que entrega aqui no Brasil, já cobrando os impostos. Alguns produtos compensam. Você recebe em casa e os prados são bons. Normalmente, até uma semana. Pô, eu não sabia que a Amazon entrega tão rápido assim. Eu acho que eu só compro livro na Amazon. Às vezes compro livro. Os outros produtos, não sei se é tão rápido. E pelo que o pessoal tem falado aí nos comentários, muita gente já tentou comprar na Runner In, já comprou na Runner In. Ele leva lá um mês, um mês e pouco para entregar o produto. Como eu tinha dito, a maioria dos casos, quem compra tênis é taxado. Então, tem que fazer as contas para ver se realmente compensa você comprar um produto fora e pagar as taxas de importação. E daí, na sequência, veio a resposta do vídeo do DynaFlight. A ASICS enviou uma resposta. Eu não tinha uma obrigação de responder no meu canal. A ASICS poderia usar os próprios meios de comunicação da marca, no Twitter, no Facebook, no blog deles, onde for. Mas eu deixei aberto aqui o canal para eles enviarem a resposta. Então, daí as pessoas falam, ah, mas você fez um vídeo mais descontraído lá na hora do corte e fez um vídeo mais sério na resposta. Porque como era um vídeo de resposta, eu teria que ser mais sério, né? É a resposta dele. Eu deixei o espaço dedicado para eles responderem. Então, eu não vou comentar, não vou fazer gracinha. Vou deixar para eles aí o vídeo resposta. E o comentário aqui é do Jorge Brennan, o irlandês, né? Ele é irlandês, está sempre comentando aqui. Ele tem um canal bem legal. Se você quiser ver faca, não sei se é uma coincidência ou não, ele tem um canal lá de faca, ele tem vários reviews de produtos outdoor. Dá uma conferida lá no canal do Jorge Brennan. Então, é fios gel. Na sola diz gel. Ainda marcou incorretamente. É como você comprar vinho. Diz vinho na garrafa, mas na verdade é suco de uva. Vem da mesma fruta, mas não é o mesmo. O fios gel é melhor? Eles dizem que é. Não sei, nunca usei. Mas ainda está marcando incorretamente. Nada contra a ASICS. ASICS, eu usava, né? Mas tem que marcar na sola corretamente. Exato, Jorge. Essa é a questão que a gente aponta aí em todos os vídeos, né? Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo da própria ASICS. A gente tem aqui, por exemplo, um Nimbus. A gente está acostumado com a marca registrada, a patente deles, que é esse tipo de gel, né? Quando qualquer tênis da ASICS está escrito lá gel, ou eles falam que tem gel, a gente imagina que seja esse gel aqui, o gel tipo silicone, né? E daí, no caso do Dynaflight, como ele está escrito gel no solado, cadê o Dynaflight? Pega aí. Como ele está escrito gel no solado, aqui embaixo da sola está escrito gel, a gente imagina que seja aquele tipo de gel lá do silicone, não o fios gel. Porque eu vou te dar outro exemplo. No caso de um tênis tipo fios X, a gente vê aqui que não está escrito gel em lugar nenhum, mas aqui na lateral está escrito fios gel. Ou seja, no Dynaflight, se tem fios gel na entressola, aqui dentro da parte interna da entressola, deveria estar escrito fios gel. Correto? Ou estou errado? Então, isso daí, para mim, é o grande erro aí que a gente apontou nos vídeos e também uma das razões para a gente ter feito o vídeo do corte. Então, o correto, na minha opinião, seria estar escrito fios gel como nos modelos fios X. O meu limãozinho está caindo. O próximo vídeo foi de como colocar o chip. Vídeo bastante interessante, muita gente tem essa dúvida na hora de colocar o chip antes da prova. E o comentário é do Naruhiko Rama. Acho que é assim que pronuncia o seu nome. Me desculpa. Plimo também. Plimo. Mais um Plimo aí comentando. Edu, em algumas poucas provas que participei, era orientado que o chip fosse colocado no pé esquerdo. Por que isso? Faz diferença? É verdade, Naruhiko. Algumas organizadoras de prova falam para colocar no pé esquerdo. Por quê? O que acontece é que se dois corredores estiverem passando um com o pé direito e o outro com o pé esquerdo sobre o tapete, pode acontecer de dar um piripaque lá no computador. É difícil? Acontece? Pode acontecer. Então, por isso que as organizadoras falam para todo mundo colocar no pé esquerdo. Já as cronometagens mais modernas, os chips mais modernos, não tem esse problema aí. Não vai acontecer isso. Mas como você bem disse, algumas provas pedem para fazer isso daí, para colocar no pé esquerdo. Bacana aí o seu comentário. E o último vídeo da semana foi do comparativo entre os tênis da New Balance, o Mi 80, o Zante e o Ranzo T. O comentário é do Alicino de Moura Filho. Edu, queria que você fizesse uma comparação entre o Zante V3 e o Vazie Pace. Seria possível? Claro, Alicino. No problem, man. Vamos pegar aqui, o Zante V3 e o Vazie Pace. Dois tênis da New Balance também. Apesar dos dois modelos fazerem parte da categoria Performance, a grande diferença está na entressola desses tênis. No caso do Zante, Fresh Foam na entressola, bem mais macio, flexível. Os dois tênis têm 6mm de drop. O Zante é mais leve, 242g, segundo a nossa amiga balança no tamanho 41. Já o Pace, 6mm de drop também e 260g. Então, 20g, praticamente mais pesado do que o Zante. 260g, 242g. Mas, então, como a diferença está na entressola, Fresh Foam no Zante e Heavy Light no Pace. O que isso significa na corrida, Edu? Qual que é a diferença? O que vai mudar? A batida do Pace é bem mais firme. Você vai sentir aquela batida seca, vai parecer que você vai fazer mais barulho durante a sua corrida. Ele é flexível também, forma mais larga, só que a diferença realmente é essa batida mais seca. Então, se você está afim de um tênis mais firme, compra aí o Pace. se você gosta de um tênis mais macio, um pouco mais de amortecimento aí, vai de Zante. Então, basicamente, essas são as diferenças, ok? Se tiver alguma dúvida aí, só perguntar para mim aí nos comentários que vai ser um prazer responder, beleza? E quando a gente termina os comentários, o que acontece, produção? É hora dos abraços da semana, então solta aí a nossa vinheta. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso papel de pão. Já estou aqui com o papel de pão. Não tivemos muitos abraços por curiosidade aí nessa semana. Então, se você quer um abraço, deixa aí nos comentários desse vídeo. Não deixe em outro vídeo porque eu acabo esquecendo, daí você vai ficar bravo comigo. Deixa nesse vídeo aqui, coloca aí a sua cidade, o seu grupo de corrida, a sua assessoria ou se você quiser mandar um abraço aí para o seu treinador, para alguma outra pessoa, deixa aí nos comentários desse vídeo aqui, beleza? O primeiro abraço aqui vai para o Thiago Zacari. Ele é da equipe Faca na Caveira de Osasco, São Paulo. Depois eu queria mandar um abraço aqui para a esposa do Antal, que é a Aline, ela é super fã da produção. Produção, você tem fã? Ah, você é simpático. Que simpático, a produção é chata pra caramba, mas tem fã, tem fã. Ah, a esposa do Antal aí, então, falou que é muito fã de você, produção. Depois aqui, um abraço para o Clóvis Freire e para a esposa dele, a Maria Diomar. E a esposa do Clóvis sempre reclama que o Clóvis sempre está assistindo os vídeos do Tênis Certo. Sabe o que é engraçado? Que um monte de pessoa fala isso na prova, quando encontra comigo, fala assim, minha esposa se vira e fala assim, nossa, você sempre está assistindo esses vídeos aí? Pô, é melhor que Netflix, esposas. É bacana, esse daqui é melhor do que assistir o Trato Feito. Porque se o teu marido vai ficar assistindo o Trato Feito? Não, assiste o Tênis Certo. E o último abraço aqui vai para o Atilho, Fagi, Fagi, Júnior e os corredores de Montes Claros. Um abraço aí para a galera de Montes Claros. Então é isso aí, um abraço aí para a Corja também, para todo mundo aí de Recife. Deixa aí, pessoal, nos comentários o seu nome, então, para a semana que vem eu leio aí o seu nome. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho algum recado essa semana. Faltou um vídeo ontem, me desculpem, como é vídeo todos os dias, ontem não teve unboxing, mas vai ter essa semana aí, eu acho que vai ter Olímpicos, vai ter Sketchers e vai ter Asics. Aguardem aí os próximos vídeos de unboxing, voltamos à programação normal. E o que mais? Será que tem mais algum recado? Eu acho que essa semana não temos recados. Ah, tem o recado do boné. O pessoal que fez a compra aí na pré-venda, os bonés já foram enviados lá pela Ravi, vocês já devem estar recebendo em breve o seu boné. E quem não comprou ainda, a Ravi vai estender acho que até o dia 15, mais ou menos. Você pode comprar o boné do Tênis Certo em ravi.com.br barra Tênis Certo. Usa lá o cupom Tênis Certo, eles vão te dar lá 10% de desconto, então aproveita aí o cupom, acho que até o dia 15 dá pra você comprar. E talvez acho que até dá pros outros produtos, se você quiser comprar um outro boné ou uma camiseta lá. E daí é essa forma aí de você ter o boné do Tênis Certo, beleza? Então é isso, uma ótima semana aí pra todo mundo. Se você gostou desse vídeo, como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso daí ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, tem vídeo novo todos os dias e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos.